ô manha será que vai chover hoje? eu trabalho em previsão de tempo porra vai assistir o jornal que tu vê caralho ah porra eu só to perguntando vai assistir o jornal que você vê porra eu sou alguma prevencionista de tempo? hã? olha porra ai pede para fazer as coisas para a senhora eu saio eu tava de boa ai fui me ficar na ignorância você vem me perguntar se eu vejo porra de previsão de tempo porra e para que essa ignorância? ah ta vendo um bicho com pouca coisa? eu to vendo um bicho com sua caceta mas eu só fiz uma pergunta só mãe precisava isso não pergunta bicha tolerância zero hã? pergunta bicha tolerância zero ah porra vai te arrombar? uma caceta de pau a ignorância mora ai né? a ignorância mora aqui é é ta tomando seu zé de obrar? obrigado ta ouvindo porra de conversa besta pro meu lado parecendo um zé ruela do caralho não precisa tratar assim não eu falo do jeito que eu falo falando do jeito que eu falo não é ignorância não isso é ignorância claro pergunta de merda tanta merda fala tanta merda vai tomar no zé de obrar porra ai que eu sou obrigado a ficar ouvindo merda tentou pra ficar calado tentou pra ficar calado eu falo assim eu falo assim